Meu pai Oxóssi, peço licença para defumar Meu pai Oxóssi, peço licença para defumar Eu defumo, eu defumo essa aldeia real Eu defumo, eu defumo essa aldeia real Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer mais uma videoaula, dessa vez, de uma das variações do Congo que eu mais gosto. É uma variação bem cadenciada, pode ser tocada rápida, pode ser tocada lenta e encaixa em 100% dos pontos. Então, vem comigo para mais uma videoaula. Então, essa variação nós vamos começar com três notas agudas, que são as notas no centro do atabaque, também conhecido como slap. Então, vamos fazer, começando aqui com a mão direita. Um, dois, três. Só isso. Bem fácil. Em seguida, vamos acrescentar duas notas graves. Lembrando que, se eu terminei aqui com a direita, eu vou iniciar aqui com a esquerda. Então, são duas notas graves. Essa aqui é a primeira parte do toque, tá? Então, se você quiser praticar só essa parte, fica à vontade. Se sentir um pouco de dificuldade aqui nos três slaps, tira um tempo e pratica só essa parte. Então, dando continuidade, nós vamos acrescentar dois slaps, ou seja, duas notas agudas. Lembrando que eu estou com três agudos, dois graves e agora vou acrescentar dois agudos. Eu terminei os graves aqui com a direita, vou acrescentar os agudos com a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, um, dois, um, dois. Um, dois, três, um, dois, um, dois. Um, dois, três, um, dois, um, dois. Beleza. Até aqui, tranquilo, né? Então, para fechar, nós vamos acrescentar três notas graves. Então, lembrando que se eu terminei os dois slaps aqui com a direita, eu vou começar esses graves com a esquerda, certo? Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, três. Ta, 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 tum, tum, ta, ta, tum, tum, tum. Então esse é o ritmo Congo, utilizado na Umbanda, uma das variações do Congo. É a que eu mais gosto, justamente porque eu acho ela mais cadenciada, mais tranquila de ser tocada. Então você pode escolher estudar acrescentando parte por parte, igual fizemos do início do vídeo até agora, ou separando o toque somente em duas partes, parte 1 e parte 2. Se você for fazer essa segunda opção, você segue dessa forma aqui. Parte 1, parte 2, parte 1, parte 2, parte 1, parte 2. E aí você vai acelerando, vai colocando cadência, vai colocando o molho aí no toque e vai chegando até o resultado final. Uma última observação também é que nós fizemos o ritmo sem entrada e sem nota de marcação. Fizemos isso justamente só porque estamos estudando e é uma forma didática. Ou seja, dessa forma aqui o ritmo está começando já no início do toque. O ideal é vocês sempre iniciarem o toque com a entrada desse ritmo ou com a nota de marcação. Bom, como eu não vou passar a entrada no vídeo de hoje, eu vou colocar aqui uma nota de marcação bem simples, que vai ser uma nota grave, com a mão direita, só para vocês iniciarem o toque e ver como é que fica. Então vai ficar 1, 2, 3 e... Então vejam que é bem simples, é só acrescentar essa nota grave, né? Para facilitar, eu recomendo que façam a contagem justamente nesse início, né? Quem está estudando, quem está aprendendo a tabaque agora, faz a contagem, faz a marcação e inicia a base. Lembra que essa nota de marcação não se repete, tá? Ela é feita somente uma vez para marcar o início do toque. Beleza? Então agradeço a todos que viram esse vídeo. Fica aqui mais uma contribuição minha para a nossa querida cultura afro-brasileira. E espero ter ajudado vocês. Até a próxima! É orixá!